No vídeo de hoje, eu decidi trollar os meus amigos com um simples poço no Minecraft. Imagina esse poço aqui, basicamente ele é um poço totalmente inofensivo, a não ser que quando você entrasse dele, tivesse uma grande trap. Basicamente, hoje eu decidi trollar os meus amigos com mobs do Minecraft, porém invisíveis, mas não são mobs qualquer, eles estão com armaduras encantadas, invisíveis e muito fortes. Agora, se você quer saber como funciona essa trap, como fiz os mobs e quem caiu nela, é muito importante que você veja o vídeo até o final, fechou? Que isso? Delete. Ô, seu ordinário. Que tá inscrito, inscreva-se no canal DeleteGamer gigantesco em cima da minha tela. É pra me chegar em 800 mil inscritos, ajuda a nós aí. Tá bom, então, gente, se inscreve no canal do Deleteinho, mas como tu fez isso, cara? Mano, tá aqui, ó, inclusive me ajuda a matar esse bicho, véi, que é um Winter Boys, véi. Que eu vou matar ele agora? Me ajuda, deixa aí. Delete, o Winter tá invisível. Ah, não, não funciona nele. Aê, foi. Aí, foi. Caraca, véi, que susto. Eu tenho que ver com tudo. Ele explode as coisas. Ô, tá aqui invisibilidade nele pra vocês quebraram. Ô, mano, você é boba, imagina ele fica invisível e não consegue ver ele pra matar. Você é muito louco, cara. Enfim, eu vim te perguntar o que era isso, mano. Tchau. Falou. Hoje é um dia incrível. Pra ser sincero, eu tô muito animado com a ideia que a gente vai botar em prática hoje. Como vocês viram no título, a gente basicamente vai usar mobs invisíveis para trollar e derrotar os nossos amigos. Pra quem assiste Minecraft Irmandade há um bom tempo, sabe que duas coisas não aconteciam até agora há pouco. Uma delas era a gente literalmente receber dano de Gash. Mais ou menos assim. Aquele é meio fraquinho, né? Tô tendo que tirar armadura. Mas basicamente, a gente não recebia dano de Gash por causa que simplesmente o Gash destruía milhares de blocos. Então a gente adicionou um datapack que basicamente removia... Peraí, o que que é isso? Legal. Enfim, a gente adicionou um datapack que removia o dano e a explosão do Gash. Só que eu consegui achar na internet um que também deixava o dano ativo. Isso é muito bom por causa que é muito legal sentir o dano dos mobs. E outra coisa que mudou também é esse outro amiguinho aqui. Eu consegui também achar um outro datapack que arruma o dano do nosso amigo Creeper também. O que antes não acontecia era a gente tomar o dano pro Creeper. Como vocês viram, eu acabei de tomar dano pro Creeper. Antigamente ele explodia na nossa cara e não acontecia nada. Agora ele não quebra blocos, porém ele dá dano. E isso é cada vez mais incrível porque aumenta a chance da gente fazer trollagens. E a gente vai trabalhar com isso hoje. Mas não só com o Creeper, vamos usar vários mobs. Ah, e uma coisa que tá rolando aqui também é esse negócio dos corações aqui. Pra quem não sabe, eu descobri um método pra roubar corações das outras pessoas do servidor. Seja matando elas ou através de garrafas. E eu anunciei isso na frente de todo mundo. E muitos de vocês comentaram. O Jota, o Delete pegou os corações do Knight. Ou até que o Apu pegou do Pedrux e tudo mais. Vocês estão comentando bastante coisa do que tá rolando dos corações e pedindo pra eu pegar mais. Então, que tal assim? Se esse vídeo chegar a 30 mil gostes, eu vou ser o primeiro a chegar a duas barras de vida completa. E não importa o que eu tenha que fazer pra isso. Então, deixa o gostei se você quer que isso aconteça, tá bom? E se inscreve no canal pra você ver o vídeo quando sair. Outra coisa que é muito importante eu mostrar pra vocês é que muitos de vocês estão comentando pra eu utilizar uma conta secundária pra pegar corações. Sinceramente, eu acho que isso ia ser muito sem graça. Até porque a ideia é a gente trocar coração entre a gente mesmo, sabe? Então, se todo mundo só pegasse de uma segunda conta, o coração não ia ter nenhum valor ou importância. E isso basicamente ia estragar tudo. Mas vocês podem pensar assim, ah, Lajota. Mas você é confiável, eu sei honesto, sei que você não vai fazer isso. Mas e as outras pessoas? Bom, mas só pra deixar bem claro pra vocês, aqui está a minha segunda conta. Essa é a minha conta secundária de Minecraft, que normalmente eu uso ela de câmera. Eu deixo ela parada em algum canto e gravo os takes pra vocês. E essa aqui é a minha conta original. Dá pra ver a diferença na nossa bochecha. Eu tenho atualmente uma hotbar e um coração a mais. E, como vocês podem ver, eu não ganhei nenhum coração. E a minha outra conta também não perdeu. Tô aqui na minha segunda conta e como vocês podem ver, está tudo normalzão. E sem falar que, na realidade, essas contas câmeras são literalmente contas câmeras. Ninguém utiliza elas pra jogar em nada do tipo. E se alguém utilizar, meio que a pessoa só vai estar sendo chata. Então, acho que ninguém vai fazer isso, tá ligado? De qualquer forma, agora eu tenho uma cabeça minha aqui em exposição. E eu tive uma ideia muito boa. Pra gente conseguir chegar cada vez mais rápido na nossa base secreta e de forma mais segura. Porque atualmente, o que eu estou usando, pra quem não lembra, num vídeo bem anterior. A gente está usando vários teleportadores seguidos de Enderpearl. E, tipo, qualquer um pode deixar isso. Literalmente qualquer um. Sem falar que se der algum bug que alguma Enderpearl pode descarregar, eu perdi a minha passagem pra minha base secreta. Então, eu tive uma outra ideia de como eu consegui isso. Como vocês estão ligados, aqui na Vila Irmandade, ou aqui no servidor da Irmandade, nós temos vários portais do Nether interligando os locais, correto? Mas o que você não está ligado é que, literalmente, todos os portais são acima da Bad Rock. Significa que todos os portais são feitos numa coordenada bem alta no servidor, no mundo normal e aqui no Nether, pra eles ficarem interligados. E isso deixa uma grande brecha no servidor, que é basicamente que ninguém tem portal na Bad Rock. A de baixo, no caso. Pensando nisso, eu basicamente tenho uma maneira fácil e eficiente de me teletransportar. Mas a questão é, eu não tenho beacon, e por que tem dois beacons montados aqui, sendo que aqui tem um pilar e pra lá tem dois pilares? Esse povo é meio louco, né? De qualquer forma, eu não vou precisar muito de um beacon, porque eu vou pegar pouquíssimas obsidians. Acho que se eu descer só esses dois aqui já está ótimo. Prontinho, pegamos um pouquinho mais de obsidians do que a gente precisava, mas eu acho que vai ser bem útil na realidade. O que a gente tem que fazer agora é basicamente vir na nossa parcela secreta. Então dá uma olhadinha aqui, aí confirmou que é meu olho, nós desce aqui de boinha e vem pra real passagem secreta, que é logo aqui atrás. Aqui como vocês podem ver, tem uma armadura completa minha e alguns itens de emergência. E aqui tem um sistema que ainda está um pouquinho incompleto, mas já está bem bom, que funciona mais ou menos assim. E quando eu aperto o botão, cai uma pedrinha lá embaixo, que vai ativar um sistema de redstone, que basicamente vai fazer isso daqui com a gente. Aqui a gente basicamente está numa sala que só eu tenho acesso, porque só tem como vir aqui com o Ender Pearl. E a gente vai montar um portal do Ender. Esse portal está tão baixo no Minecraft, comparado aos portais de lá, coisa de mais de 150 blocos de diferença, que provavelmente ele não vai ser nem conectado com eles. Ou na realidade, ele foi. Isso na realidade é até que é bom. Agora a minha dúvida é, se eu entrar aqui eu vou parar nele? Isso é perfeito. Agora que eu vi que esse portal está funcionando, a única coisa que eu tenho que fazer é pegar as coordenadas dele e sincronizar com o portal que eu vou criar agora no Ender. Estamos aqui numa sala no Ender, nas coordenadas exatas que a gente precisa fazer o portal. Eu decidi fazer toda a sala aqui, etc, sem mostrar, porque eu não quero vazar as coordenadas daqui. Tem vários jeitos de conseguir as coordenadas daqui, através da própria formação da Bad Rock. Então eu decidi tampar. Enfim. Portalzinho ligado. Agora é só testar. Beleza. Viemos parar aqui. E eu acredito que se eu fizer um sistema de desligar esse portal depois que eu utilizar ele, eu vou parar lá em cima. Mas de qualquer forma vamos testar se daqui pra lá vai funcionar. E foi. Incrível. Agora a gente basicamente tem que cavar um túnel até as coordenadas que eu preciso e depois fazer um túnel de gelo. Beleza. Acho que eu terminei esse túnel aqui. Deu um certo trabalhinho. Ganhei alguns blocos no caminho, né? Mas se tudo der certo, a gente vai parar na nossa base secreta. A gente nasceu numa caverna, mas está tudo bem. A gente vai quebrar esse portal. E teoricamente, se eu reconstruir o portal certinho na base secreta, já é pra estar funcionando. A única coisa que eu tenho que fazer agora, então é meio que achar uma saída disso daqui. Tá, estou aqui na minha base secreta. Deixa eu guardar essas tralhas aqui que eu não vou usar. E aqui é a minha sala principal, como vocês estão ligados. Tanto que aqui tem até o tridente do house que eu peguei dele. O meu plano é fazer um mini subsolo aqui mesmo. Pronto. Depois eu enfeito ele bonitinho, colocando essas escadas aqui e tudo mais. Só que na teoria, se eu criar um portal aqui, já vai estar funcionando. Agora é só testar. Que por favor dê certo. Aê! E foi, boa! Tá, basicamente agora temos um caminho pra nossa passagem secreta. E funcionou na volta, boa. Obviamente tem algumas coisas pra arrumar, como aquela descida e tudo mais. E fazer um caminho com barco e gelo. Porém, vamos deixar pra outro momento. Agora que a gente já fez essa parte que eu precisava fazer, vamos voltar pra Vila Varza. Tá bom, estamos aqui na Vila Varza. E agora o negócio vai ser o seguinte. Vamos dormir. Ah, e aproveitando, eu queria agradecer a todo mundo que está virando membro, mano. Estamos quase chegando a 200 membros no canal. E eu estou pretendendo fazer uma live de comemoração a 200 membros. Estamos bem pertinho, acho que essa semana a gente chega ainda. Enfim, a primeira coisa que a gente vai precisar é de poções da invisibilidade. Porque querendo ou não, a gente vai trolar nossos amigos utilizando mobs invisíveis. E eu tive uma ideia muito genial. Vocês perceberam que meu capacete não está aparecendo, mas eu estou usando o capacete? Quando as armaduras são renomeadas com Inve, basicamente elas ficam totalmente invisíveis do seu corpo. Então, e se eu fizesse um zumbi com armadura completa chamada Inve e deixasse ele invisível? Ia funcionar? Bom, de qualquer forma, vamos comprar umas poções de invisibilidade aqui com o Elkhorn. Três poções, um Dima. Tá, pago aqui, ó, aqui. Agora, basicamente, eu só preciso esperar ficar de noite. Tá, isso vai demorar. Peraí, eu estou tentando pensar onde pode ter um zumbi aqui na Irmandade, mas na real, acho que nenhum local vai ter um zumbi, né? Ih, o Delete ali, ó, o que ele está fazendo? Eu vou perguntar se ele tem um zumbi. Ô, Deletinho. Oi. Por acaso, você tem um zumbi que eu possa matar? Zumbi? Tenho. Me ajuda numa experiência, então? Ajuda. Tá, peraí, entra em alguma calma aí comigo. Tá, Delete, é o seguinte, você sabe que eu estou de armadura completa, porém, o meu capacete não aparece, correto? Sim. O que eu quero testar é, e se eu colocar uma armadura invisível, que seja meu capacete mesmo, no zumbi, e tacar uma poção nele? Também vai ficar invisível o zumbi por completo? Eu queria testar isso. Cara, vamos testar, que agora eu fiquei curioso também, viu? Ó, eu tenho vários aqui embaixo. Ó, você tem uma armadura completa invisível também, né? Sim, tá tudo invisível. Beleza, então. Qualquer coisa a gente, se ele não pega o zumbi, mas tem que ser algum zumbi que pega as coisas. Você tem alguma que tem certeza que pega? Mano, isso aqui, eles não pegam, eles roubam. Tá, mas qualquer um deles eu posso matar sem problemas? É, ó, esses aqui, ó, esses aqui do barquinho, acho que dá pra você testar com isso aqui. Tá, eu vou tentar com esse daqui que tem o capacete de couro, porque daí eu vou saber que trocou. Ó, tá melhor. Tá, vem aí. Tá, então eu vou pegar meu capacete que tá com o zumbi, eu vou dropar na mão dele. Ah, na mão dele. Cara, pior que eles pegam dentro do barco, velho. Eles não estão pegando. Delete, vamos ter que soltar eles. Tá, sorte aí, sorte um. Tem algum barco que tem um só? Ó, tem um barquinho ali que tem um só. Ó, peraí, eu vou tentar jogar nele, senão a gente solta ele. Ele pegou? Não. Só sorte ele, sorte ele, então vai. Tá, atrai ele pra cá. Eu vou tentar me atar de mim. Calma, eu vou tentar dropar de novo. Calma, aí ó. Fiquei, fiquei. E se eu dropar outra parte, peraí? Ah, esses bichos não estão pegando mais coisa. Esse zumbi que pega item? Peraí, passa pra cá pra ele pegar a luneta. Ih, ele não tá pegando não. E esses village pegam, porque olha o soltante de pá que tá neles. Então, mas é que esse daqui específico não tá com nada, né? Esse daqui. Será que a gente deu azar? Calma, peraí, deixa eu botar ele no barco de volta e vamos testar outro. Então, os que não pegam mesmo. Ah, vamos escolher algum que já tenha alguma coisa em mão, né? Não, é o seu zumbi perfeito. O zumbi que tá com a sua cara, significa que ele com certeza pegou algum item. É, ele vai trocar pra pegar o capacete. Vamos pegar mais um barco pra poder prender o amigo dele. Tá, deletinho, tem um barco aqui. Vamos tentar soltar esse em específico. Você tá confiante pra quebrar esse barco aí? Que eu tenho medo de quebrar o barco. Vai, eu vou matar o outro aqui, peraí. Não, mata ele mesmo? Vou matar aqui, ó. Beleza, então agora é só soltar esse daí, vai. Você vai querer soltar mesmo? Ah, a gente prende ele de volta depois. Boa, agora trai ele. Agora fica nesse cantinho que ele vai vir pra cá. Cabeçudão ele, né, velho? Pois é, vai pro cantinho. Pegou! Tá invisível, tá? Calma, calma. Agora a poção. Funcionou! Meu Deus! Me enferrou. Se eu dropar a cabeça, ele pega de volta e vai com o capacete? Posso sacrificar ele, então, deletinho? Pode. Ó, toma. Cadê você, deletinho? Ah, você tá aí? Toma a sua cabeça de volta e toma uma poção como pagamento. Ô, cara, obrigado pela ajuda com o teste. Vai me deixar, vai ser bem útil. Pra mim hoje. Beleza. Bom, agora a gente vai precisar da nossa elytra, que é elytra ilegal. Porque basicamente a gente precisa achar uma vila do Minecraft. Mais aquelas vila mais desse bioma aqui. Aquela vila padrão, que tem ferreiro, poço e tudo mais. Vocês vão entender o porquê eu quero achar um poço. Ó, essa vila aqui, pelo jeito, não tem poço, né? Mas é uma vila muito bonita. Foi aqui que eu adotei o meu gatinho, pra quem não lembra. Enfim, vamos lá um pouquinho mais até achar mais uma vila de preferência com um poço agora. Nossa, que rápido. Foi só andar reto praticamente. Tá, não tem poço nessa vila? Ah, nem. Galera, achamos uma vila, mas uma vila que não tem o que a gente precisa. Bom, quem achou duas, acha três, né? Então, bora achar mais uma vila ainda. Mano, olha essa craterona aqui, mano. Opa, falei. A terceira aí. Ih, tem um poço. Boa. Ó, e tem uns bloquinhos de feno maneiro, né? Mano, eu vou levar esses bloquinhos de feno aqui tudo, porque o meu cavalo, o moletom, ele come feno. Então dá pra dar pra eles, esses fenos. E como qualquer vila de NPC totalmente normal, tem um Warden. Eu não entendo isso. Alguém mudou a textura do Iron Golem pra Warden. E bom, o que eu preciso agora é basicamente um graveto. Ah, já dropou um graveto. E pra quem não tá ligado, sabe aquele modzinho que a gente usa pra poder ver construções pra se pode colocar a camocena num dos últimos vídeos? Com ele também tem mais uma função muito legal, que é poder salvar construções. E o que eu quero é salvar esse poço. Então eu venho com o gravetinho, eu clico aqui e selecionei esse bloco. E com isso, eu selecionei literalmente esse poço inteiro. E agora com isso, eu posso carregar a construção desse poço em qualquer local que eu passar. Ah, eu vou fazer ele inteiro de cabostone, mas isso aqui já serve como dica pra gente ter como saber fazer. Até da onde a gente tem que colocar água. Enfim, isso vai ajudar muito a gente. Então vamos pra casa agora. Tá bom. E agora que estamos aqui na Vila Várzea, a gente simplesmente pega nossas ferramentas e encaixa o esqueminha aqui do poço bem aqui, olha. Como vocês podem ver... Nossa, o Delete tá olhando pra cá bem por coincidência, porque ele literalmente não imagina que não tem nada aqui, olha. Ele vai passar reta, viu? O que ele quer? Ué, do nada, né, louco? É, isso aí corre mesmo, corre mesmo. Ó, galera, e aqui vai ser o poço, basicamente aqui eu vou ter que cavar pra baixo pra ter as águas, né? E eu esqueci de salvar o último bloco de altura, mas então basicamente onde eu tô agora seria o chão, né? Tá começando a pegar forma, vamos pegar o resto dos blocos. Por um segundo eu tinha que ainda ter pedregulho, por causa que eu só uso o pinho de toque suave, né? Fiquei com um pouco de medo aqui. Ah, se for que é de madeira também. Pronto, acho que tenho tudo. Prontinho, temos aqui um poço, literalmente igual a da vila, só que com todos os blocos de pedregulho, porque eu acho que é mais legal. E tem o chão dele. Agora basicamente eu venho aqui, pego algumas águas. E prontinho, é literalmente um poço. Agora eu posso começar a bolar a minha treta. Bom, o meu plano é que a pessoa esteja aqui, e quando ela estiver aqui, eu vou colocar uma esponja que vai tirar toda essa água. Tirando essa água, ela literalmente vai cair. E caindo aqui, ela vai estar numa área presa, cheia de mobs invisíveis, que ela não vai saber se defender. Cara, isso aqui vai ficar bom. Cara, isso aqui vai ficar muito bom, eu tô animado. A pessoa vai cair aqui, nada demais. O rolê é que aqui vai ter os zumbis e tudo mais, que vai ficar bem maneiro. E vai estar tudo invisível lá. Eu também quero fazer um mini sisteminha de redstone pra atirar a porção de invisibilidade de todos os cantos aqui pra pegar em tudo. Ah, eu vou fazer do teto, ou não? Não, acho que eu vou fazer tipo uma daqui, 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 daqui. Vai ser quatro poções aí no mesmo tempo, né? É, vai ficar muito bom. Tá, vamos arrumar isso aqui. Estou aqui na minha vila do The End, que faz um tempinho que eu não mexo aqui. Eu tenho planos de mexer aqui ainda no futuro, por agora não. Porém, o interessante daqui é, eu tenho aldeões. E um deles troca armaduras de diamante completa por uma esmeralda. Eu peguei esmeralda. Então, basicamente, eu posso comprar várias armaduras de diamante com ele e renomear com o Invi, igual assim, pra ficar invisível. O único problema é, eu preciso que alguém durma, porque se eu clicar na cama sem querer que seja, vai explodir, porque não está no The End. Então, ó, falei, alguém dorme, por favor, assinado, LJ, ganhador do FC. Olha, ninguém dormiu, mas ficou de dia pelo próprio Mine. Enfim, oi, oi, oi. Ó o Village of the End, galera, que é esse daqui. Mano, ele troca qualquer peça de armadura por um diamante, vai ser muito bom. E ele troca exatas três peças de cada peça de armadura, que eu acho que já vai ser o suficiente pra gente. Essas coisas que sobrou, deixa aí. Tchau, galera. Depois eu volto aqui. E agora? Aí sim, hein, Belender Pill. Mano, o que que é isso? Foi, acertei. Uma hora vai. Agora é só a gente renomear tudo com o Invi. Pronto, todas as armaduras estão renomeadas com o Invi. Deixa eu só testar aqui só pra garantir, né? Tá invisível, beleza? Agora, o que eu tenho que fazer é esperar o sorriso se pôr e atrair zumbis até aqui embaixo. Tá, agora outra coisa que seria uma boa eu fazer é pegar algum bloco genérico. Pode ser mais que a Boston aqui, vai servir. E todo lugar que tem um carpetezinho aqui, tem uma luz. Com isso daqui, eu tô tirando toda a segurança da Vila Várzea, tirando os focos de luz dela. E com isso, obviamente, vai começar a nascer mobs. Agora, eu só tenho que esperar nascer zumbi, creeper e etc. O creeper vai ser mais difícil, eu acho. Gente, nasceu o primeiro mob ali. Eu esqueci de pegar uma trapdoor. Calma aí, eu tenho que pegar trapdoor. Uh, tem trapdoor nesse bolo aqui. Não sei ali quem quer, mas valeu, tamo junto. Creeper. Mano, que azar, mano. O creeper explodiu. Tá, peraí, vamos pegar mais uma name tag. Vamos atrás de mais um creeper, tá? De boas. Foi, foi. Ele sobreviveu. Tá, agora lá embaixo a gente tem basicamente um creeper renomeado que não vai desespawnar. Agora é só atrair alguns zumbis. Deixa eu ficar um pouco longe. Dessa montanha vai nascer, será? Eu acho que se eu vir mais perto ele pode nascer, né? Galera, nasceu o nosso primeiro zumbis. E aí, galera? Caiu dois! Nossa, ele literalmente desviou da minha armadura. Você pega a armadura, pelo menos? Ah, ele não pega. Bom, aqueles dois zumbis que caiu lá, eu não vou me arriscar descendo lá pra mexer com o creeper. Então, meio que vou esperar eles desespawnarem. Perderam a chance deles. Aí, pronto. Agora meio que esperando nascer mais, né? Fazer o quê? Tá, qual é a chance de nascer um zumbi pequeno e o outro numa galinha ao mesmo tempo, gente? Tá, galera? Por favor, peguem. Sério que nenhum de vocês dois vai pegar? Ah, nem. Gente, o impossível aconteceu. Esses três zumbis que estão aqui do meu lado estão com a armadura. Ó, não tem nada no inventário. Eles pegaram. Literalmente os três pegaram. Tá, peraí. Deixa eu ter eles pra cá agora. Vem, galerinha. Vem. Agora eles estão todos com a armadura completa, invisível. E eu só tenho que fazer agora a trepizinha de redstone, mano. Tomara que eles não pegam esses itens. Peraí, eu tenho que pegar essas trepizinhas pra eles não pegarem. Oh, oh. Eles sobreviveram? Sobreviveram. Tá, eu só vou atrás de outro creeper agora. Pela bilionésima vez. Calma aí. Na realidade, antes de ir atrás do creeper, já que o creeper vai dar mais trabalho que tudo, né? Vamos deixar já nossos vetores. E daí eu consigo passar a redstone sem nenhuma preocupação. Agora sim eu posso ir atrás do creeper. Tá bom. Basicamente, então, agora já tá tudo pronto. Incline a redstone, ó. Coloquei água aqui, então quando eu colocar a esponja vai tirar toda a água, a pessoa vai cair. Quando eu colocar bem nesse bloco de musgo uma alavanca e ativar, os pistões vão se abrir, basicamente. Então, abrir no chão e vai atacar todos os possíveis de invisibilidade nos mobs. E aí, a Nogal acabou de entrar no servidor ali, porcada. Tá bom. Enfim, eu vi que o House tá na casa dele online e eu vou chamar ele, por causa que, pra quem não tá ligado, nesses dias atrás eu dei uma trolladinha nele e roubei um coração dele e ele ficou louco. Então, eu quero, eu quero usar um pouquinho mais com ele, porque é muito legal, mas pode ficar tranquilo que eu não tenho intenção de roubar o coração dele, não. O House. Oi, 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 entra no Macau aí. E aí, House, suave, mano? E aí, que que, mano, meu querido? Ah, sabe, desfrutando do meu tridente incrível, sabe como é? Véi, agora eu já tinha esquecido, mas agora você me fez lembrar um pouco que eu tô. Sai, sai, não tá comigo, não tá comigo, não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui. Sai, House, é o seguinte, eu queria te mostrar uma nova atração que eu fiz aqui no servidor da Irmandade. Atração, véi, tudo que você faz é sempre pra me bater, cara. House, como você sabe, eu, LGTJ, ganhador do Minecraft UFC, 3 soletrando, 2 torre-copos, 22 interclasses, sem participar, tendo só da cela que ganhou. Tá, isso é mentira, eu nunca ganhei uma interclasse, House, mas não contou pra mim, mas eu sempre quis ganhar. Enfim, enfim, House, enfim, eu fiz a maior building mais bonita do servidor. Ah, parece. Como? Aonde? Cadê? Quero ver. Aqui, ó, o poço, você não gostou? Tá de sacanagem, que poço tinha aí, me churuca? Tu achou ele feio? É, claro, filho, que poço tinha aí mais sem graça? Não, dá uma mergulhinha então, vai, não, pelo menos prova o meu poço, dá uma mergulhadinha aí de boa pra ver no que dá. Vai até o fundo e volta, vai, mostra que você é bom. Ah, o que que tem aqui? Tem nada de mais aqui, o que que é isso? House, House! O que que é isso, velho? House! House! LG, me tira daqui, LG. Não! Deixa eu tirar, sai daqui, meu Deus do céu! Vou vir de novo! Mas vai morrer por que, House? Não tem nada aí? Morri, velho, olha aí, ó. Nunca mais eu caio nesse papo. House, o que que você acha? Oi? Por quê? Sei lá, acho que eu dormi aqui um dia que você tava chovendo. Nossa, eu não tô dormindo na minha casa. E aí, Zé, tu nem pediu, mano? Olha, o que tu achou mesmo? Fala tu, o que tu achou desse poço, mano? Eu não sei se você viu os zumbis, os bichos invisíveis aqui da hora, cara. Eu só não vi, eu não vi ninguém. Eu só não vi. Pera aí que eu vou voltar no inventário aqui pra não pegar seus itens, House, mas eu vou matar os zumbis pra você, tá bom? Caraca, velho, que susto. Para de assustar os outros, velho. Oh, muito louco, né? Ah, já acabou a poção. Mara, o zumbi tá afundando a Adelita com espada! Não! Meu Deus do céu! O zumbi tá com machada em Adelita! Mata ele! Meu Deus, o zumbi pegou seus itens, só sai, sai! Aí, pode pular, House, calma aí, pula aí. Tá, tem feno aqui, tá tranquilo. Mano, ó, eu fiz aquelas armaduras renomeadas com o Invi, ó, sua cela aqui, ó, com o Invi, pra pegar todos os mobs invisíveis e daí eu ataquei poção neles, cara. Muito da hora, né? Caraca, eu só ouvi o baile e apanhando que nem um cachorro. Não, mas muito bom, né, House? Muito da hora, mas você vai pegar mais gente aqui e vai ser legal. Com certeza eu vou, mas não agora. Agora, House, me dá licença. Antes que você tente me matar, eu vou embora. Ó, mas eu não esqueci do tridente, não, viu? House, não tá comigo, você vai ter que achar, meu amigo. Tchau! Fique esperto, eu nunca esqueci, não.